bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui do canal dessa vez é um game play de lords mobile galera estou mesmo o papel é que a chave desprendeu aqui antes de mais nada eu peço que você curta e compartilhe os vídeos do canal é e se você não for inscrito inscreve inscreva-se certo bom galera é se você não curtiu na minha página no facebook vai lá e curta certo facebook.com.br do oficial e também né tem aí é o twitter e o instagram certo na descrição do vídeo ok bom galera é hoje vai ser mais um game play aqui só um game play bem bem rápido mais ou menos uma hora de game play tá é minha base que eu vou mostrar alguma coisa pra vocês eu tenho os quatro casarão está faltando um ali mas na verdade está faltando mais seis né porque a meta é 10 casarão porque parece que eu vou precisar muito de ouro e não tem um minas de ouro ao redor cara é bem difícil achar mina de ouro então por que não investir naquilo que falta que é mina de ouro mina de pedra e de outros materiais eu já encontrei bastante no reino tá tipo pedra tem tudo quanto é lugar praticamente cara aqui onde eu tô tem quatro depósitos de pedra é parece que ele aparece e some sozinho certo quando você tem esses veios aqui de de pedra e tudo mais é outra coisa que eu percebi aqui é que se você for lá pra base próximo aqui claro você tem terá mais chance de tomar um ataque na cara mas aqui cara 4 milhões rocha tem um pouquinho aqui nossa alguém já estou aqui toda a pedra que tinha ali mas tem alguns mapas aqui ó dentro desse desse matagal aqui ó por exemplo aqui ó 1 milhão campo é o que mais tem aqui ó achei madeira tem bosque ali e tal é pedreira também ó pedreira pedreira e o pessoal geralmente explora aqui tá que é o os high levels né os levels mais altos eles não coletam muito comida tá aqui ó tem uma ruína é level 5 né aqui também tem um veio de riqueza e tal beleza então assim é recurso hardcore que você vai achar bastante aqui ó mas não compensa você ficar mudando pra cá e pra lá toda hora etc bom depende da tua situação ainda questão de recurso se você investiu em recurso fica ao seu critério tá vamos descendo aqui ó aqui também tem outro bosque é bem mais difícil ter recursos nesse nesse mapinha aqui em mina do level 5 ó tem duas pedreiras uma do lado da outra o pessoal já andou explorando aqui também aqui tem um veio de madeira beleza não tem ouro né vocês podem ver aqui ó ouro deixa a desejar tem uma tropa voltando ouro cara é o que você mais vai precisar para tua base tá então provavelmente por isso que eu vou fazer é das minas lá o que eu tenho tem que completar né que os cristais ali tudo mais e ouro não que não precisa dos outros recursos tá aí aqui para fora também tem recurso certo mas ouro cara é bem mais difícil então você vê o que você vai precisar mais aí gastar certo do eu posso colocar essa ruína aqui também acho que eu não tinha ela a beleza já tinha né pra simplesmente você mudar e ficar mais perto de onde tem recursos que você vai utilizar de preferência a parte do a se você resolver investir em ouro cara então verifique um lugar que tenha é mina né que nem que o minério aqui tem um cara level 7 level 5 aqui tem minério tem madeira é bem bem prático mesmo eu acho que seria isso se você for mudar eu não vou mudar por enquanto mas provavelmente eu vou juntando aí moedas na guilda né pra caso eu venha a comprar alguma coisa aqui seria o realocador que é 270 mil acho que se eu faço 40k vei por dia 4 dias são 160 então vou precisar aí de 8 dias uma semana eu tenho um realocador né isso se eu continuar jogando aí não desistir de jogar certo é bom o que eu tenho aqui aqui tá terminando de construir o pessoal foi lá coletar eu vou fazer um ataque aqui só quando eu fizer mais cinco minutos de vídeo pra ver como é que vai acontecer meu ataque aqui contra esse maldito para liberar mais território é enquanto isso eu estou fazendo minhas missões extras aqui daqui meia hora tem mais missão e aqui eu tô ainda ajudando o pessoal aqui a horário em quiser a riqueza é 10 horas não sei se é 10 horas da noite 10 horas da manhã é aqui eu tô construindo o pano da pedreira aqui deixando tudo o level porque ele pediu pra mim construir mais minas né tem uma missão aqui a missão do território eu construí duas fazendas também tem que construir mina e fazenda mas provavelmente eu vou fazer uma mina e uma fazenda extra quando eu liberar esse território aqui se for possível se não for possível me ferrei porque a idéia seria construir aqui ó né ou aqui também né tipo construir duas fazendas duas mina aqui só pra fazer a missão e completar e pegar um prêmio bem ridículo até mesmo pra essa mina aqui pra lá eu saber o que tem que fazer na no próximo na próxima fase ou pode ser que seja aqui ó que libere aqui mas tem que combater lá em cima antes então paciência bom é me perdi aqui o que eu tava fazendo ela tá tentando atacar mas tá muito difícil quero fazer esse ataque aqui eu tava tentando aqui né eu percebi que o homem bomba bom bom homem bomba bom 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 e eu tirei o maguinho porque não dá dano mágico mas ele ajuda cara então talvez seja a hora de tirar ela e voltar com o mago né porque eu não consigo usar magia mas eu consigo limpar com o maguinho então seria bom se eu fosse seria bom se eu clicasse na tela oi oi quase morri e se aplicasse na tela e os personagens atacassem mais rápido seria tão legal isso beleza vamos ver lá aí ó chegou aqui e ferrou ó não pegou stun na galera caramba ah cara mentira isso cara sério merda cara já fodeu tudo já ah ela não é imune a magia não cara era só aquela hora mas já fodeu faltou as bombas do ah mano sem cura vai dar zica ah já era é sem o homem bomba aqui fodeu cara ai ai que droga o homem bomba bom 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 o homem bomba de volta ó bater eu não sei se ele tá dando dano em área cara é esse bicho aqui que tá dando dano em área mano é um desgraçado foda-se ah tive que gastar cura né é vamos voltar sem nada aqui ó fodeu ó perdi o tanker já era mano cara aquela hora foi muito susto mas agora ela tá dando 2k de dano mano tá muito apelão é sem chances vamos ter que atacar o bichinho lá mano vamos ver se tem energia aqui ó ih tá feio de energia energia você consegue só fazendo missão roll aqui né usando daí precisa comprar essa parte ruim né é muito eu achei muito lento para o pau heróica eu tava atacando esse dragão aqui ó dragão fedorento é vou atacar com esse povo aqui mesmo ó terminei missão aqui beleza inicia aqui beleza bom vamos ver o que vai dar lá da luta ó deu quase 2% já que torna um ouro muito engraçado isso cara ajude-se beleza tá vamos ver beleza bom já pulou aqui mais doze Ó, veio um ouro Vamos esperar a tropa chegar aqui Faltava 5 minutos aquela hora Será que já chegou? Não, o pessoal já chegou aqui Vou botar pra lutar lá então Tem que ganhar 5 batalhas Então aqui eu vou lutar com Eu não sei se eu vou levar o mago Levar da infantaria E cavalaria né Tem isso também Ou eu podia levar os dois da cavalaria dessa vez Ó, PV máximo Beleza Ué Vamos ver aqui ó Ué cara Não entendi Ah, é porque é o líder né É verdade cara, é só o líder que dá ponto pra galera Entendi Nossa que decepcionante Ok então né Vamos ver o que acontece Mas antes de eu iniciar a luta Eu quero fazer um teste aqui Eu quero só ver O que o outro faz aqui Se ele tiver como líder Se ele tiver como líder Se ele tiver como líder Ou corvo noturno É É No caso aqui ó Vamos ver Vamos alterar o líder E daí deixa eu só fazer um teste aqui ó Ó lá ó Opa Promover Ó não tem ó Só tem ó Ponto máximo da infantaria PV máximo Que é o que é justamente o que o O que ele faz né O que o homem de palavra faz Ele dá um ponto de infantaria ó Porque ele já tá level 2 Ó Daí aqui dá PV da arma de cerco Ele não vai dar nada Porque Só as defesas da muralha Nossa Que decepção né Ó Bando de construção Então compensaria levar Pra aumentar o ponto de arma De vida na verdade né Pra armas de cerco Que daqui vai ser só defesa pra cavalier Nos próximos levels Cara Que decepção isso ó Agora eu não sei se eles atacam É Ferozmente Porque aqui tem um dano né Aqui ó Dano mágico E O O bom é que ela pode curar né Mas eu também não sei se Ela cura o pessoal no campo Entendeu Porque esse daqui ele dá dano Entendeu Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar fazer uma estratégia aqui Eu vou levar os dois pro campo lá Vamos ver Eu vou levar a arma de cerco É Vou tirar esse cara ali Esse cara que tá muito louco Vou levar aqui E aqui Ué não deu bom Ué Vai cara Ah beleza Noob dos infernos né Aí vou dar um ok E vou ver o que que acontece Depois Eu vou fazer o seguinte Eu vou Atacar Com o dano em área Vamos ver se ela Se ela cura as tropas né Olha lá Lançou uma bolha lá De Pois vamos ver Eu sei que eu vou perder bastante moral Mas o muro já tava caindo Nossa Porque ele tá ali Ele usa o poder De ficar imune Caramba Nossa Tô perdendo a tropa Que nem água Que loucura Sério mano Muita tropa Porque tá tipo De igual pra igual Tá ligado Ixi Olha o esquadrão Foi iniquilado Acho que não foi Meio que bom A moral ficou Nossa cara Perdi muita tropa Caralho É Deu ruim mesmo Então eu vou fazer o seguinte Vou trocar aqui Aqui meio que não importa É meio que whatever né Mas vou usar o O outro Que é dano né Pra ver o que acontece Porque cara Deu ruim Aí uma coisa né Sempre vai perder Na enfermaria Então aqui Eu tenho 700 Eu perdi Sempre a metade Que bizarro Isso cara Perdi muita tropa Só que só cura Uma porcentagem Então tipo Meio que foda-se A quantidade que eu perdi Olha lá Perdi muita tropa Vamos ver Eu tô com quantos Aqui O tamanho do exército 4085 Caramba Que triste hein Bom Agora eu vou atacar Tirando esse cara aqui E colocando assim Pra ver Se dá pra matar Mais rápido Entendeu O corvo Tem 4 mil E pouco Não tem mais muralha mesmo 4085 Conta 3500 Cara eu tô com 500 a mais Vamos ver se vai dar boa A moral dele tinha que cair Mais rápido que minha Mas enfim 82 80 Eu tô com 400 tropas A mais do que ele Olha lá Ele perdeu o herói 65 Caramba cara Ele com menos tropa ainda E eu tô me fudendo aqui Olha lá Ele ficou com 2 mil 2 mil e 900 tropas ainda Cara ele perde muito pouco Perdi mais 1200 Vamos tentar recuperar aqui É sempre a mesma quantidade 700 e pouco Opa Construção veio aqui De grátis Bom Agora eu só preciso de mais tropa Porque ó 700 1 mil Vamos ver o que sobrou dele lá Cara Não tem mais muralha Pode tá com 2 mil e pouco ainda Sobrou muito guarda-atirador Sobrou muito arqueiro Muito arqueiro Caramba Gladiador Gladiador é infantaria Se não me engano Mas sobrou muito arqueiro Por que será que sobrou arqueiro desse jeito Matar arqueiro Aqui Infantaria Mata Cerco Guerreiro Atirador É Tem que fazer mais Guerreiro Cara Tá sendo feito ali Mais 500 Mata Cavalarinho É Faltou guerreiro Pra matar A infantaria do cara Ele tá com muito arqueiro Tá com muito arqueiro Vou precisar realmente De mais infantaria Só que vai demorar Meia hora ainda O que eu posso fazer aqui Acho que não tem nenhum bônus De meia hora Tem um bônus De 15 Tá Eu vou usar um desse Dá 24 minutos Usa 2 desse Dá pra provar Vários desse 3 6 4 minutos Aí beleza Vou deixar aqui Já termina esses 2 minutinhos Eu tinha que fazer mais Alguma coisa Que acho que é Construção Vou deixar aqui Uma linha dura Aqui Pesquisando Treinando É Quantidade de tropas Tamanho de deserto 3.500 Vamos ver quantos Que ele tem aqui Eu tô com 3.500 Cara Ele tem bastante Imodiador Montaria Eu vou esperar Aquela tropa minha Ficar pronta Vamos ver Que dá Ele tem 3 heróis Também Vixe Ó Dica Use unidades de infantaria Ou atiradores Com arma de cercura Vencer as armadias As morais WTF Eu não sei Quanto que é O poder Cara Eu só sei Que eu tenho Aquilo dali Mas não Mostra aqui O quanto Que isso representa Do poder Estranho Não disse Balista Pra defesa É cara Muito boa Serralheria Farpas Energia Não tem nada De energia Constra duas minas Não Não quero Não quero Reforço Da embaixada Ah Tá tranquilo Bastante Bastante Recurso Trouxeram Bastante Comigo Alguns segundos Finalizando aqui Já vou botar Pra fazer mais Catafacto Catafacto Mais quinhentinho Deles Catafacto Catafacto Não vai madeira Nem ouro Mas vai comida Beleza Novecentos Novecentos Fazer umas Catafacto Aqui Morreu Bastante Catafacto Mori Pouco Beleza Vamos lá Atacar de novo Agora vai dar boa Beleza A única coisa Que eu nem entendi Deixa eu pensar Cavalaria Precisa de infantaria Mas só tem Infantaria E volta Esse mago Fedorento Por que ele volta Deixa eu dar um negócio Aqui na minha defesa Tá o corvo Aí Tá o corvo Corvo Aqui já tá fazendo Mas vai vai Vamos lá Atacar de novo Até Até tombar Aqui O maguinho Louco Dano Mágico Mas não vai Adiantar de nada Vou mandar Esse cara Aqui Comenta os pontos Devido Sei lá Cara Ela é Tipo Atirador Esse daqui É cavalaria Ele vai acabar Apanhando Porque tem Muita Atirador Lá do outro lado Eu posso Mandar ela Que é Atirador Também De herói Vai 1600 Ah Foda-se Vamos assim Ó Tá indo 4000 Caramba 4000 Contra 2000 E pouco Vem Vamos ver Se vai dar Boa Nossa Cara Os arqueiros Lá Atrás Tá Feio A situação Se bem Que é Indiferente É que A moral Aqui Começa a morrer Muito pouco Nossa 2700 2600 Vai Vai Mata 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 2000 3000 2000 Cara Tô com 1000 A mais Do que Ela Do que Eles Atacantes Afastados Caraca Só morreu 300 Vou conseguir Recuperar 400 Cadê 500 Gritin Vamos lá Cara Até Roubar Tudo Aqui Mandar O Mago Junto Vou Mandar Ela Aqui Junto Dessa Vez Vai Dar Boa 3700 Muita Arqueira Ainda Arqueira É Maldita Parece Que O herói Não Ajuda Vez Vou Matar Olha Esquadrão De Gladiador Já Era Nossa Esquadrão De Guerreiro Cabou Tô Com 1000 De Diferença E não Mata Já Era Esquadrão De Reptiliano Bom É que Eles Não Voltam Mais Esquadrão Do Homem De Palavra Tá Matando Tem Muito Arqueiro Lá Malditos Vão Regenerar Aqui Nossa Ué Ah Não acredito Que faltou Isso daqui Para terminar De curar Não acredito Ou seja Por isso Ué Ué Usa Para Essa coisa Meu Vamos Aê Vamos Matar Todo mundo Deixa O que Sobrou Aqui Cara Ainda Sobrou A porcaria Dos Atiradores Que Raiva Cara Sobrou Os Arqueiros Tem 2000 Arqueiros Contra Quanto Infantaria Nossa Ferrou Tudo Balista Por isso Que tá Morrendo Os Guerreiros Aqui Nossa Tem um monte Arqueiro Ainda Acho Que Dá Sei Que Minha Infantaria Tá Se Fudendo Tá Ficando Infantaria Por Infantaria Cara Aí Quebra As Pernas Mesmo Gritin Eu não levei Um mago Ainda Tá Vai levar Um mago Então Vamos ver O que Acontece Maguinho Tosco Ó Cara Tô Com Milão A mais Nossa Pedrão De gladiador Já Era Aí Agora Tá Descendo Lá 82 A Reptiliana Já Era Vai 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 Ah Seus Piranha Nossa Tem Muito Arqueiro Vem Matar Ó Os arqueiro Quanto Puts Tombou Meu Tombou Exército Os arqueirinhos Do demônio O cara Deixa eu ver Só sobrou arqueiro Nessa porcaria Não O que eu tô fazendo Mano? Tô bem louco Ah Vou ter que mandar Os caras Buscar Recurso Morreu quase Todo mundo Olha lá Não conseguiu Recuperar Ó Aí Ó Volta Mil Caso Não Usa Não Cara Os arqueiro Ó Balista Ficou intacta Né Mas Os guerreiros Cara Nossa Os guerreiros Tomaram Cacete É Vai faltar Vou mandar Coletar Vou lá Coletar Mais Coisa Que Deu Rui É Não Consegui Explodir Os caras Merda Torqueiro Puta Que Pariu Serralheria Muito Bom Eu dei uma hora Mas eu vou deixar Para o castelo Castelo evolui Mas não é maneiro Pela É duas horas Daí eu uso No castelinho Fila cheia É Porque aqui Praticamente Tudo Tá level Certo Só falta As mina Que eu tenho Que liberar Aqui Fudeu Eu não sei Se aqui em cima Vai vir Mina Cara Eu acho Que ela Em cima Vai vir Casarão Informagem Daí Aqui Aqui Nessa lateral Provavelmente Vai vir As mina Aqui Provavelmente Quase Certeza Aí aqui No fundo Não faço A mínima ideia É difícil Fazer tropa Tá bom Que daí Eu pelo menos Upo Essa coisa Aqui E deixo Tipo Cinco Casernas Se fosse Cinco Casernas Ah Mas daí Vai ficar Dois mil Precisa Vupar O level Aqui também Vupando Isso daqui Cara Eu consigo Mais Pesquisa Rápido Daí Já era Eu preciso Terminar A pesquisa Pra poder Upar logo O treinamento Mais rápido Cara Tá demorando Uma hora e meia Cara Muito complicado Isso Olha Se for buscar Recursos Tá sem Energia É Que droga Mais oito Pessoas Faltou comida Porca E aqui No lugar Que eu não Conseguo Atacar Pira Tinha Danada Pira Pira Danada Cara Como E por que Que tá Atacando Aqui Ataca Aqui O tanque Ele Ficou Uma raiva Ficou Atacando A droga Do Coisa Ali Ah Que mentira Ela tá Imune Ah Já era Saiu Do imune Nossa Tem muita Vida 1400 Você é louco Ah Não dá Não dá Milão É muita Coisa Não dá Não dá Não dá Tentar Fazer O outro Aqui O Elite O Elite Fracoate Até Equipar Eles Mais Chefão Surgiu Nossa Fomos pegos pelas Costinhas Já Já Era Olha Todo mundo Ganha Uma XP Já É Todos Ficam Felizes Tem Alguém Me mandando Mensagem Ah Bom Não vou Mais Conseguir Atacar Porque Acabou A Energia Deixa Deixa eu Ver O que Tá Rolando Pera Opa Vamos minimizar Aqui Só um Momento Vamos 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 Amém. Bom galera, estamos chegando ai aos minutinhos finales, vamos ver, tem mais uma missão concluída de território, ganhou um pouquinho de XP, aqui não vale nada se a XP o castelo vale, esse castelo é mito bicho, mas tem que esperar as tropas chegarem, mandei elas lá coletar recursos, elas vão demorar ai 8 minutos para voltarem, aqui tem mais cavalos sendo feito, vai demorar também, eu não entendi porque a infantaria não deu conta de matar os atiradores e foram exterminados cara, eu fiquei horrorizado, tinha 1000 né, mas acho que devia ter uns 2000 guerreiros fazer o que, deixa eu responder aqui, ai ai, bom vamos ver, é de novo ó, então ajuda cara sempre tem, e eu não consigo comprar mais, o negócio ir para tropa, porque eu podia comprar aqui ó, para bônus né, mas não dá o dinheiro, tá ligado, não dá dinheiro, então, fazer o que é paciência, deixa eu ver o que mais tem que fazer, então não tem mais nada ó, só esperar aqui acerrar ali, é, o jogo é assim mesmo, na questão de level de construção, é, tá em 112 ainda, a velocidade de pesquisa tá em 47, o que eu podia fazer cara, eu fiz, a velocidade de treinamento, deixa eu ver aqui, eu sempre erro cara aqui ó, aqui é de recursos né, acho que a parte de treinamento tá aqui ó, tá, tão sendo treinado 34% mais rápido podia ser mais do que 34%, isso daqui cara, ó, tropas, ah tá aqui ó, meu poder ó, 6.000 de poder de tropas, que triste né, daí aqui por pesquisa, por nível né, por exército, isso daqui é o que vai dando poder ó, por missões feitas e tal, meio estranho né, mas fazer o que, eu tenho praticamente muita coisa upada aqui, então assim ó, tá tudo level 7 já, ali também tá level 7, beleza, tá level 7, aqui eu acho que eu não consigo upar pra level 7 cara, por aqui eu preciso de mais recursos e ninguém me manda suprimentos também né, opa, liberou aqui mais missões ó, que maravilha, tenho 5 horas pra fazer todas elas eu geralmente faço missão verde aqui da premium, e as missões mais curtinhas tá ah, tava precisando desse fio aqui cara, essa daqui é a missão que dão mais XP, só que as vezes como vai demorar menos tempo, mais tempo eu deixo aí fazendo aí e vambora tem missões cara, laranja, roxo, que eu fiz uma roxa hoje demorou, ia demorar 2 horas, daí eu adiantei ela, porque não dava mais o valor pra fazer, tá ligado mas fazer o que né, missões VIP, não tem mais nada pra fazer, que nem eu falei, eu ganho os pontos comprando, gastando os cristais aqui pra ficar VIP é, não muda muita coisa não cara, tá aqui ó, né, aqui ó, aceleração por 3 minutos e tal que é a aceleração de fazer as coisas né, ou seja, come sempre uma hora né, então é por conta do VIP, eu nem sabia que aceleração era por isso por conta do VIP, aí tem a questão do, de corações aqui ó, uso ilimitado de corações valente que no caso aqui, é, eu não tenho nenhum, então eu podia usar o coração pra fazer aqui, mas, cara é, é só a elite ou normal que eu consigo fazer agora, nem o normal tá saindo direito, porque o boss ali é muito forte complicado né, e aqui o herói ele não dá, é tipo se eu quiser um determinado herói né no caso aqui, só o maguinho louco lá que é da tempestade né que eu tenho que tentar upar a medalha dele que é no 1-3, no 4-3 provavelmente quando eu tiver no 4-3, cara é eu não sei o que que é zero ah, acho que é a quantidade de vezes que eu fiz ele, mas enfim, ó, acessos, ó posso ter acesso nele 9 vezes daí já era, entendeu então tem um limite também no jogo, o jogo ele é nessa parte sim, cara pra você não roubar né, é desse jeito mas fazer o que né então, deixa eu ver o que mais que tem aqui é acho que é só isso raio escarlate é 3 e 12 elite então vai demorar bastante pra eu poder pegar a medalha dela muito tempo mesmo eu vou tentar fazer os elite aí pra ver o que vai acontecer futuramente aqui tem uma ajuda de novo é, não eu acho que aqui não é de construir minas tá eu tô esperando o pessoal voltar porque eu preciso de minério e de comida pra ficar ressuscitando eles então eu fui buscar lá 20k de pedra e eu vou upar mais essa pedra e vou upar o trigo e vocês vão ter que esperar comigo aí, cara vocês podem adiantar o vídeo mais pra frente pra ver se eu consegui derrotar ou não o monte glorioso tentando conquistar o monte glorioso aqui tá difícil pra cacete né sobrou aí ó guarda, artilhador e arqueiro então eles destroem cavalaria só que eu não entendi assim cara é eles destruíram meus guerreiros e o guerreiro era pra ser forte contra atirador mas o arqueiro tá muito estranho isso tá então eles estão lá com o arqueiro de level 2 que no caso é a guarda atirador tá aqui ó ele neutraliza a arma de cerco e tal e o que ferrou o cara foi que a montaria reptiliana tipo destruiu com o meu a minha infantaria eu devia ter tentado destruir com a montaria reptiliana e tal mas enfim paciência pacienza não pensei muito nessa nesse tipo de estratégia mas acho que é algo a se pensar futuramente tipo eu fui lá destruir é as tropas deles mas ainda o guarda atirador cara sobrou tudo eu não entendi isso ó sabe o cara tá com 1.600 soldados ainda cara 1.600 e eu tô com eu tô com 3.000 cara eu tenho o dobro de soldado dele então eu tenho que ganhar eu tenho que destruir ele aí aqui provavelmente eu vou fazer mais um eu vou construir cara eu acho que eu caserna eu acho que pra aumentar a taxa ali de construir de mil em mil ou de 2.000 em 2.000 cara eu vou ter que aumentar aí acho que eu vou ter que fazer 3 casernas não sei eu tenho que ver no site lá a quantidade que dá pra fazer porque nossa cara se ficar sem construir de grande quantidade é muito chato vamos ver aqui a informação dela o quanto ele não leva é o máximo né eu eu queria construir de 20.000 em 20.000 acho que eu vou fazer só 4 mesmo 4 casernas aí acho que tá bom de 20.000 em 20.000 meu limite aqui são tamanho ó tamanho máximo de exército tipo 24.000 então aí eu construí uma vez só e daí já era né só que o limite aqui do exército vai aumentar cara eu acho que aqui ó vamos ver ó ó limite do exército máximo de herói ó só no level 10 que eu tenho 3 ajuda máxima do bloqueio a câmera do tesouro então tá né impossível fixar a quantidade de tropas ó impossível fixar a quantidade de tropas treinando ah então eu posso colocar ilimitado eu não sei o que significa isso daqui cara eu não sei level 18 ó então acho que eu vou me contentar só com essas duas casernas por enquanto mas estranho eu vou poder treinar sem limites provavelmente não sei o que significa isso certo não sei 37 heróis limite do exército que é pra eu enviar esse limite aqui do exército é eu posso mandar dois exércitos eu posso mandar um exército pra cá e um outro exército pra cá um pra pegar comida e o outro pra pegar é pra pegar minério certo ó vamos atacar lá vamos terminar de matar esses caras aqui tô ficando louco já opa tem construção ali ó nenhuma construção sendo feita tudo level 7 ué mas daqui não preciso sopar agora cara tá tudo maximizado já né bom bom então vou fazer o seguinte vamos upar aí o castelo pro level 8 certo porque aqui ó já upei e já upei só que tem um porém eu vou construir mais coisa aqui ó então acho melhor eu tentar abrir esses cara aqui ó agora mudou estranho né infantaria e bônus de cavalos não vou ganhar bônus de cavalos vamo aqui então cara ó ó vamo lá eu tenho que abrir esse território aqui pra construir as coisas ó só sobrou arqueiro vamo ver se esse esquema se isso daqui faz um pouco de sentido cara tipo ó eu tô contra arqueiros tá ligado vamo ver se faz algum sentido louco aqui cara tipo minha infantaria tem vantagem vamo ver se vai da boa ó ó tá matando bem rápido 69 65 tipo cara eu tenho muito ó o homem de palavra nossa o esquadrão dele morreu cara o esquadrão de infantaria dele ficou só os cavalos batendo ali e meus arqueiros caralho mano é sério isso que eu tô perdendo a moral nossa esquadrão dos cavalos já foi pra fita cara impossível isso cara meu deus véi que raiva cara tá daí agora eu vou só ó ó ó daqui dá mais XP mas enfim vai fazer isso daqui e assim tô muito decepcionado com isso sinceramente vamo ver aqui mais comida opa vamo lá cara o cara tá morrendo mano impossível armas de cerco não quero armas de cerco cara vamo acho que vamo mago e o véi tem 200 guerreiro ainda cara cara eu tô com 3 mil tropas véi 3 mil tropas mano A animação é muito boa, cara Mas o meu exército perde moral muito rápido, cara Não deveria, né? Vai, vai, mata tudo Mata, 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 mata Mata, mata, mais Cara, ainda tem mil tropas, cara Esquadrão do guerreiro Ó, já era esquadrão do guerreiro Não acredito nisso, cara Atacantes, fujam Cara, que ridículo Não, não vou desistir, não Vamos firme e forte Cura aqui E vamos matar todo mundo lá Xixi Pode se curar aí, rapaziada Vamos voltar lá Pra matar essa cara Quero o território, véi Cara, 105 É tudo 105, cara Então vou fazer o seguinte Vai essa mina aqui Pede aí, véi Véio louco Ah, peraí Tenta fazer uma estratégia meio louca Vamos ver se vai dar certo Mandei só arqueiro Arqueiro contra arqueiro Vamos ver Só pra testar isso daqui, cara A infantaria é bem louca Nossa Ó, os cavalos Tá tudo lá na frente Morrendo Vamos ver Arqueria contra arqueria Mas cada um ali guerreiro Já moeu Porque tem pouquinho Os catastróficos também Sobrou 600 tropas Vai, vai Mata mais Mata mais Mata mais Ó, terminou alguma coisa aqui Ó, louco Já foi Que chique Então tá, né Mais comida Ó, os guerreiros Estão vivos ali, cara Sete arqueiros morreram Que ridículo, véi Enfim Tira essa mina daqui Vamos lá, cara Estão três vezes mais exército, cara Ó, que ridículo isso, cara Não sei não, cara Se esse jogo tá meio corrupto, véi Cara, cada tiro que as catapultas dão, mano Eles diminuem um monte a moral dos soldados, cara Sério Ó É bizarro, cara Vai, vai Mata, mata Mata mais Mata mais 2.500 Ó, agora que o do homem de palavra caiu Ó, o esquadrão do guerreiro já rodou 505 Vai, vai, vai 480 Nossa, que droga, mano 10% de moral Ah, vou sem consertar ninguém agora Putz Só tem arqueiro e balista Ué Nossa, acabou os cavalos Oxe, que droga, hein Nossa, acabou os cavalos, véi Meu Deus do céu, mano Vou ver o que que acontece, cara Agora eu tô teimoso, mano Agora eu tô muito teimoso, véi Opa, o jogo deu uma travada aqui Travada louca Eu mandei aquela hora, essa menina aqui não deu em nada, cara Será que essa menina aqui congela? Vou mandar arqueiro contra arqueiro, vamos ver o que acontece Ó lá Ó, ataquei primeiro Ó lá, ó Ah, essas safadinhas Arqueiro contra arqueiro, mano Ó, toda vez que elas atacam, cara Que as balistas atacam, mano Dá uma boa ali Ai, tem que matar a time Vambora, vambora Mata tudo Mata tudo Dezenove Nossa, as balistas tão morrendo, mano Os caras, véi Defensores em retirar É, mas deu baixo, do mesmo jeito Mas vambora Cara, que demônio, véi Lancei diferente Vamos ver se vai dar boa Ele não tem pelotão, né Cadê o herói lá? Ele não vai ter pelotão pra invadir Nem sei por que ele não tá ali, cara Nossa, que legal já era Aê, porra Vou matar todo mundo Mata mais, mata mais Ah, fugiram ainda, cara É, o negócio era arqueiro contra arqueiro Que ridículo, cara Que ridículo Nossa Nossa Já era Já era O dobrou nada, mano Finalmente Vitória É, o dobrou nada, mano Pra matar de uma vez só Pô, até que enfim, cara Casarão, casar na enfermaria Eu sabia, mano Eu sabia Olá, e eu pouso os herói ainda Que nada a ver mesmo Eu mereço Ai, eu mereço Tá Liberou outro lugar pra atacar, né Aqui, ó Aqui é as fazendas Nossa 94 mil Cara Cara, olha o tamanho disso, mano 8 mil, cara Cara, eu vou mandar 16 mil Top Essa porra Vamos ver Tem Guarda atirador Gladiador E montaria reptiliano Eu vou mandar Infantaria Que tipo Da última vez Eu me ferrei, cara Sério Eu mandei Um monte de infantaria Contra infantaria Não Mandei Um monte de infantaria Sério Eu mandei um monte De infantaria Contra Como é que é o nome, cara Sério Eu mandei um monte De Ó, ouro Aqui Vai ter que ter Aqui tem 4 Mano Eu vou fazer Só mais uma Caserna E mais uma Enfermagem, cara Sério mesmo Senão Não vai rolar, não Vou deixar Essas duas Mesmo ali Acho que eu vou construir Mais enfermaria Não Meio estranho Se levar A enfermaria Vou fazer Aqui Ouro Eu preciso Bastante Mesmo E Daí Já era Ó Vai ficar Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui não faz Nada Tipo Cara Que Que bizarro Mano Então Como não tem limite Mas enfim Que depois Qualquer coisa Eu destruo Eu não entendi Cara Eu vou olhar No site Aqui O esquema Das casernas Cadê Cadê Casarão 8 Ó Casarna 2 Ó Vamos ver Ah O casarão Ele diminui o tempo Cara Entendi Hum Nem sabia Só que Só não leva 25 Aumenta o ataque Na verdade Aumenta o ataque Do exército 2% Que estranho Casarão Diminui O tempo De treinamento Com base No nível Efeito Acumula Com outros Casarões Ué É que era isso Então Aqui ó Casarões Produzem ouro E aumentam A velocidade De treinamento Da casarna Hum Velocidade de treinamento Ah Legal 20% Porra Se eu tiver 10 Vai dar 200% A mais De velocidade Ah Legal 1 2 3 4 5 Vai Também tem 5 6 7 8 9 Cara Eu não vou mais fazer Enfermaria Eu acho que não precisa Só que pense comigo assim É porque Sempre dá ruim A enfermaria Não leva o máximo Ela vai Vai recuperar 40 mil Vai dar 80 mil 80 mil Tropas Eu vou ter aqui 5 10 Ah Aqui provavelmente Aqui ó Vai vir mais Casarão Provavelmente Deixa eu evoluir Esse casarão Aqui Vai dar ouro Então cara Será que eu faço Mais um Aqui Esse negócio do limite Ficou estranho Da caserna Então eu não sei Opa Peguei mais leve É bom Bonito Que bonito Olha a pesquisa Aqui Demora pra cacete Qual que é o máximo Mesmo aqui da casinha O tamanho do exército Aqui não vai mostrar Cabo 24 mil Castelo Ah tá aqui O exército Chega a 200 mil De exército Nossa 200 mil Caramba Tá O exército Chega a 200 mil Isso eu já entendi 200 mil Provavelmente eu não vou curar Tudo isso Vamos fazer os cálculos agora Ó 200 mil O ideal seria Tudo isso de enfermagem Mas não vai precisar Aqui ó Eu posso fazer 5 10 15 Eu acho que enfermagem É 3 e 3 Acho que 3 e 3 vai ficar bom Deixa eu evoluir mais isso aqui Cara, se cabe 200 mil Tem que fazer uns cálculos Meio louco aqui agora Porque cada caserna Vai ser 5 10 Eu posso fazer mais 2 caserna ali Porque daí eu posso treinar Eu posso treinar 20 em 20 mil Cara, são 10 treinamentos 20 em 20 mil O que é isso daqui? Posso treinar 20 mil por vez E aqui vai acabar curando 80 mil Cara, tipo, nunca Sempre vai ser metade da tropa Entendeu? Sempre É ridículo É ridículo isso Sempre Sempre Metade da tropa Sempre Que bosta, né? Então eu acho que eu vou criar mais um Mais um hospital E mais uma caserna Só que eu acho que não precisa Dessa caserna Bom, vou fazer o seguinte Eu não estou precisando Desses negócios agora Da caserna sim Porque eu preciso fazer Exército mais rápido Eu já percebi Meio que isso, tá? Nossa, 24 minutos Peraí Deixa eu pensar aqui Minas eu vou ter que construir aqui Aqui vai ser o lugar de mina Provavelmente E aqui vai ser outras coisas Então assim Como eu não estou precisando Disso daqui Agora É sério, cara Eu não estou precisando Curar soldados, cara São 30 mil soldados Então mesmo que eu tivesse 30 mil, cara Eu já curaria eles Tranquilamente Porque sempre que Morre alguma coisa Dos meus soldados Aqui Volta a metade Sempre Vocês acompanharam aí Que é bem bizarro Isso, pra falar a verdade É muito Não sei se eu posso Falar ridículo Mas eu já percebi Que é arqueiro Versus arqueiro Infantaria E infantaria Versus infantaria Não tem esse negócio Ah, é bom Contra tal Cara, só me fodir Naquilo ali A hora que for arqueiro Contra arqueiro Eu tipo Exterminei, cara Literalmente Tá ligado Então A balista A balista Que ela é boa Contra defesa Realmente Ela foi boa Contra defesa Foi ótimo Né E Só que Cara Foi um monte De balista Não morreram Pros arqueiros E foi só Isso daqui De arqueiros Os arqueiros Ficaram vivos Cara Foi ridículo Eu acho Que isso daqui Tá errado Tá ligado O arqueiro Matar Arma de ser Cavalaria Meio que tá errado O arqueiro Foi bom Contra arqueiro O A infantaria Cara Só tinha arqueiro Lá E Eu até concordo Que Os cavalos Morreram Pra arqueiro E tal Se cara Arqueiro Contra arqueiro Nossa Foi ridículo Então No próximo ataque Eu vou fazer mais Catafrachio E vou fazer mais Guerreiro Porque se eu fizer Só arqueiro Na próxima Ali Que o cara Tá 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 Contra Eu posso até fazer Pra provar Pra vocês Eu vou fazer só arqueiro Tipo arqueiro Não Eu acho que não vai dar certo Entendeu Ele é bom Contra cavalaria O cara vai tá vindo Só com cavalaria Vou fazer só arqueiro 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 Eu vou acabar Me ferrando Acho que eu vou mesmo Cara Fiz um monte De infantaria Cara De guerreiro E me fudica Literalmente Mas nesse aqui Eu vou fazer só arqueiro Porque o cara vai vir com cavalo Vou fazer só arqueiro 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 E vamos ver O que vai acontecer Eu acho que os arqueiros Vão acabar morrendo Quase certeza Mas enfim Daí De lambuja Eu vou fazer um monte De guerreiro Pra testar O dobro de tropas Ou nada E agora Fico aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Cento e vinte Eu acho que eu vou fazer Mais uma E mais uma Tá bom Enfermaria Vai dar cento e vinte mil Vai dar metade Da minhas tropas Se eu perder Uma tropa De duzentos mil Provavelmente Como vocês viram aqui Cara Eu não uso Mesmo que eu tivesse Vinte e quatro mil Dez mil Seria ótimo E daí Pra treinar Tropa De uma vez só Eu vou treinar Treinar cinco mil Cada caserna Então Vou precisar de dez Treinamento Cinco mil Vai dar vinte mil Beleza Cara Uma Dois Quatro Seis Oito Como eu não cheguei lá ainda Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer aqui Mais uma Caserna E mais E mais Um casarão Ou não Carro Tô pensando na informaria Dez Há metade deu ruim, faltou uma verba esses caras podiam ir lá buscar recursos tem uma caserna aqui 13 minutos nossa estou usando pouco hospital mesmo vou fazer mais um aqui vamo pessoal mais 3 para me ajudar mais 3 ajudinhos vamo 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 mais 3 ajudinhos vamo daqui aqui a cidade de treinamento 43% mais uma ajuda vamos time tem um negócio do inferno aqui a construção não sei o que significa isso, total 646 atual, próxima fase eu queria saber o que é isso aqui a pesquisa também está demorando o máximo de 400 pontos tem uma hora para fazer isso aqui treinar soldado e pesquisa mais um minuto eu não estou precisando do hospital agora mas não vou fazer nenhum 80 mil está muito bom e geralmente aqui, bem estranho, casarna 2 enfermaria 5 que vai dar, e casarão 8 vou manter 3 casarnas, depois eu destruo 5 enfermaria acho muito, porque tipo 4 enfermaria vão dar 160 mil e mesmo que perdendo 200 mil de tropa se você perca alguma coisa assim vai lá, você está full tropa, 200 mil pelo que eu vi ali cara, você vai perder tipo, você vai conseguir só recuperar mais 100 mil é bizarro cara, é bizarro então acho que não precisa mais do que isso se você tiver 200 mil tropa você não vai conseguir recuperar tudo aquilo de tropa até porque vocês viram ali cara, eu estava perdido tipo 900 tropa por aí vai vamos fazer aqui mais um casarão ai que saco esse cara uuuuuh uuuuh O que é isso? Então ela ainda tá aqui ó, a construção ó, atual 1.502, vale 1 ponto cada construção, vamos ver se mudou, ó, 1.502, ó, de 502, vai ser praticamente 98 pontos, cara, aqui ó, cada construção não vale 1 ponto não, estranho né, bem estranho, vale 80 e poucos pontos, mas não sei não se isso daqui vai valer a pena, o próximo é só aqui ó, para ganhar um prêmio, muito caro, e aqui é treinar soldado, tá demorando pra caralho, né, você sabe? Pô, o negócio é esperar, né? Demora demais essa porra aqui, né? Acho que 45 minutos... 24 minutos, tá bem mais rápido... Cara, foi tenso em abrir o território aqui, hein? Caralho... Aí tá aí, ó... 8 casarão... Se não tiver fodão aqui... Vamos ver... Vai dar 160%, tem que ser 200, né? Fazer mais 2 ainda, cara... Aí o que sobrar já era... Aqui vai dar 15 mil... Treinando 15 mil tropas... Não, não era pra fim pra cá... Vou procurar aqui outra base de alguém... Pra ver se mostra... É... Território, tá ligado? Ah, acho que eu posso ver até aqui, cara... Se bem que eu acho que não vai ter, cara... Hum, hum... A mina... Essas são as duas áreas... Extrema... Ah... Essas são duas áreas na parte extrema... Do seu reino... É muito bonito... Você pode construir cada edifício... Único por vez... E exatamente... Tem espaço suficiente... Para que você tenha cada um... É melhor falar sobre o que atualizar primeiro... Ah... 10 minas... Esse é extremamente importante... Esse daqui, cara... Vença um agrupamento... Do ninho negro... E desbloquear este velho... Ah... Tá, tá... Esses agrupamentos... Esses negócios aqui... Peraí... Peraí... Missão de reconhecimento... Ué, cara... Ah... Onde que tá as informações aqui, ó? nossa cara, armadilhas 20 mil, soldados 300 mil, nossa cara, isso daqui tá osso hein, tem 300 mil e 20 mil de armadilha, nunca vai invadir então, meu deus aqui tem um negócio aqui ó, eu tenho um desde aqui né, vamos ver se vai dar, ah deu ruim, mas enfim, ele deixa fazendo as missõezinhas aqui ó, as vezes vem coisa boa, as vezes não né, mas paciência, dá pra comprar isso aqui na loja da guild, que é, acho que é especial se não me engano, é, novas missões ó, aqui ó, nova missão de guild e nova missão de administrador, muito bom isso cara, mas fica fazendo missão ali o dia inteiro, de graça hein, tá construindo o casarão level 7, cara, pesquisa tá demorando, mas daqui a pouco termina, beleza, bom galera, acho que eu vou terminando por aqui, eu vou fazer o seguinte nesse gameplay, que foi difícil pra crama, vou ver como é que monta aqui, é, a construção do território, sendo que o pessoal já explicou aqui né, que vai deixar enfermaria 5, mas provavelmente eu vou deixar ali 3 enfermaria, certo, casarão eu vou deixar 10, e caserna talvez eu deixe 4, pra criar de 20 mil em 20 mil, se bem que, com relação a caserna, aqui, quando você deixa no level máximo, eu não entendi direito aqui, essa questão de impossível fixar a quantidade de tropas treinando, eu não sei se é na level 18, mas então eu vou esperar pra chegar a level 18 aqui, não vou rushar level né, eu acho, ou vai que eu rush, é, porque que acontece, é você, eu poder treinar, tá, com esse esquema ali ó, eu acho que, simplesmente pra mim, né, acho que fica mais tranquilo, ter menos caserna, ter só, as 3 aqui mesmo, daí tipo, sei lá, eu deleto, tá ligado, porque não vai fazer sentido cara, uma vez que a caserna, ela aumenta tipo, a defesa do exército em 10% e tal, isso no level 25 né, e ela tem essa capacidade de treinamento, acho que a capacidade de treinamento se extingue, mas eu vou procurar isso mais em vídeos em inglês e tal, pra ver o que que ocorre, o que ocorre de fato né, vamos nessa aí, ó, o pessoal já voltou, vou mandar eles buscarem mais lá, porque ele tá precisando, então eu vou mandar coletar aqui, 18 mil, eu acho que eu vou mandar duas tropas, coletar 10 mil aqui, e vou mandar os outras tropas pra coletar comida aqui ó, beleza, aí eu consigo mandar duas tropas em lugares distintos, e acho que é isso, espera aí de 20 em 20 minutos e pronto, bom galera, eu vou ficando por aqui, eu vou ver certinho como é que funciona o esquema aqui do limite tá, e da montagem da build aqui, também, pra questão das tropas, provavelmente eu vou deixar 10 aí, pra ficar 100 ou 200% aí a velocidade das tropas, com os casarões, né, não sei se vai dar pra construir mais alguma coisa aqui pro lado, é, eu sei que aqui ó, nessa região aqui também dá pra liberar alguma coisa, tá, tá, mas tem que combater os inimigos lá, eu vou fazer o máximo de exército que eu posso, pra tentar exterminar os inimigos o mais rápido possível e de primeira, beleza, acho que é isso aqui, pra esses lados aqui no território não tem mais nada, então é isso galera, vou ver mais vídeos aí e falou, fui! E aí